Elisabeth Reis Paz também já foi privilegiada com a presença do racional superior materializado. Estava numa fazenda em Britânia, estado de Goiás, quando viu chegar um senhor cor de bronze vestindo roupas brancas. De sua mão espalmada saiu um facho de luz e viu através de seus olhos brilhantes uma grande casa branca. Diz-se para ela iniciar o estudo da cultura racional e que estaria ao seu lado lhe protegendo. Após orientá-la sobre o que precisava, ele desapareceu deixando em seu lugar uma luz muito bonita. E assim é a missão do Salvador da humanidade trabalhando incansavelmente noite e dia sem parar para promover a racionalização entre os povos. Que é todos conhecerem o mundo de sua raça, o mundo racional e saberem como voltar para ele. Em sua mão estão os traços que indicam sua missão tão sublime de paz, de amor e de fraternidade. O cruzamento significa a união dos dois mundos em um só. O mundo do animal racional unido ao mundo da origem de todos, o mundo racional. Um pouco mais abaixo, a bandeira branca da paz, a bandeira da racionalização dos povos. Ao ser abordada na rua por um senhor alto, ou de bronze, que a cumprimentou com a mão direita espalmada, Marlady ficou perplexa. Pouco antes, ela havia discutido e estava muito nervosa. E este homem descreveu tudo o que se passou como se tivesse presenciado. Deu-lhe várias orientações e se retirou ao vê-la em paz e tranquila. Num sábado, ao passar pelo centro de São Paulo, Marlady viu sua foto exposta na livraria racional e disse. É este o homem que falou comigo. Entrou e perguntou quem era. Foi dito. É o racional superior da Terra, dono dos livros Universo em Desencanto. Feliz, adquiriu o livro e hoje é uma grande colaboradora do mundo racional. Marlady Alves Costa reside em São Paulo, capital. Chamamos a atenção de todos para vários casos que foram relatados pelo senhor Paulo Benatti, aqui mesmo no estúdio da TV Racional. Chamo-me Paulo Benatti, sou leitor do livro há 18 anos. Vou relatar os episódios que passaram sobre materialização do racional superior. Dado este convívio com o racional superior há 18 anos, muitas coisas eu já vi. Pelo ano de 1969, eu me reencontrei com uma amiga de infância, Dona Sônia de Freitas, esposa do senhor Palmir, diretor da Petrobras. Dona Sônia, quando me encontrou na rua, olhou e me falou. Paulinho, mas que coisa linda atrás de você. Esqueci até de dizer que estava com saudade de você. Mas essa luz linda, além dessa luz, um homem moreno, forte atrás de você. O que é isso? Então disse-lhe, Sônia, eu leio um livro, Universo em Desencanto. A energia que determina o conhecimento, o racional superior, foi quem escreveu este livro. Ele está sempre nos protegendo. E como eu sou o leitor deste livro, eu tenho merecido esta proteção. Então estou sempre acompanhado por esta energia. Já no ano de 1970, era um empreiteiro na fonte Rio-Niterói. Estávamos construindo um bracing, uma peça muito grande dentro do mar, com 21 metros de altura. Estavam o mestre Orlando e o mestre Aloysio no último andar da torre. E eu subindo, lá em cima, ao chegar, o tempo começou a mudar. Começou a ventar, a peça começou a trepidar um pouco. O senhor Orlando, mestre dessa obra, gritou, Cuidado, Paulo Benatti, atrás de você tem um senhor que vai cair. Quando eu virei para olhar, estava atrás de mim o meu mestre, o racional superior materializado. Aquele senhor moreno alto. E eu fiquei vibrando de alegria. Naquele momento eu fui conduzido pela força do racional superior para descer daquela peça que começava a se movimentar. Infelizmente, neste dia, perdemos um homem. Um operário da nossa obra veio a falecer por queda desta mesma peça. Em 1974, trabalhava em minha casa uma senhora chamada Dona Vanda. Serviços domésticos para minha esposa, Lita. Essa senhora começou a reclamar que em um retrato que tinha junto a um jarro de flores brancas, um senhor moreno, que era o racional superior com uma faixa na testa, se retirava daquele quadro e andava atrás dela em todos os cômodos da casa. Esta senhora nos falava isso. E eu dizia, Dona Vanda, essa energia, o racional superior, é para proteger essa casa. Se a senhora está fazendo o seu serviço, se a senhora não tem maldade, continue trabalhando que a força dele é só para o bem. Ao fim de cinco meses, nós não conseguimos conter essa senhora dentro de casa. Ela pediu as contas e foi embora. E essa proteção é constatada quando, em 1980, chamei o senhor para fazer um serviço de pedreiro em minha casa. E este senhor, ao entrar no cômodo, onde tem esse retrato, ao lado dessas flores, este senhor começou a ficar branco, pálido, tremendo. E a pessoa que me recomendou esse pedreiro, posteriormente me disse que eles tinham maus costumes e que esse senhor mexia nas coisas da casa dos outros. Eu fiquei muito agradecido do racional superior que, com sua materialização, ele fazia as pessoas verem que aquilo não era apenas um quadro. Era uma energia viva que se materializava no momento que fosse necessário para dar garantia aos leitores do seu livro. Aqueles que acompanhavam o conhecimento que dá equilíbrio e que faz todos nós retornarmos ao nosso mundo de origem. Moro na rua Gaspar, número 43, em Nova Iguaçu. Sou conhecido naquele lugar como leitor do livro Universo em Desencanto. E hoje, todos que passaram a se conhecer estão com esses testemunhos grandiositos, com infinidade de provas e comprovações.